Hora de dica feminíssima por aqui e pra você que ama a sua casa, preste bastante atenção. Você olha praquele seu armário de casa e acha que as divisões dele não estão lhe atendendo? Que quando você fez, você pensou, ah, mas eu não planejei, devia ter feito espaço pra colocar sapatos ou na cozinha, devia ter feito um espaço especial pra colocar determinado produto. Gente, a Corban tem solução pra isso, através da remodelação de móveis. A Corban pode mudar o seu móvel, aumentar, criar mais espaços internos e resolver todos esses problemas de acordo com a sua necessidade. Se você também quiser atualizar o móvel e mudar só a fachada dele, a Corban também faz. Vou dar um exemplo pra vocês. Quando eu me mudei pra minha casa, há cinco anos atrás, já tinha uma cozinha na casa. E eu, os armários eram antigos, mas naquele momento, como eu estava com muitos gastos, eu não fiz a cozinha. E eu optei por mudar só a frente dos armários. Eu tinha uma cozinha atualizada, bonita e com uma cara nova. E você também pode fazer. A Corban, além disso, ela faz o seu projeto do zero e faz aquele móvel dos seus sonhos. Você pode entregar a chave do apartamento, que você faz desde a entrada até a lavanderia. É o dormitório, é o home, é a cozinha, são os armários do banheiro, a lavanderia. Enfim, a Corban entrega prontinho pra você e com um preço muito atrativo. E vocês conhecem a Rô, não é? Que já gravou comigo aqui várias vezes. É ela diretamente que vai na sua casa realizar o seu sonho. Ela vai pessoalmente, ela acompanha toda a instalação e ela deixa exatamente como você sonhou. Eu sou fã da Corban Marcenaria e tenho certeza que se você chamar a Corban, também vai ficar.